Deixa eu só pegar aqui, então virar chuva aqui de uvas já belíferas agora, né? Belíferas agora. Ó, chegou o Sidney aqui para dar o reforço. A gente já está... Explica aí, Sidney, o que vai fazer aí? Vamos colocar essas estacas de base para a gente colocar as caixas das colmeias já na... virar na trilha para o pessoal ter acesso e ver, conhecer como que é a colmeia por fora e por dentro. Aí, ó, já aproveitando a chuva, vamos para a mata. Vamos para a mata. E, olha, mostrar aqui para vocês entenderem, né? Ali está a escola, ó, meu pai hoje também fazendo o serão aqui, organizando os equipamentos. Aqui é o meliponário, né? Então, só que a gente não vai concentrar todas as abelhas aqui, igual a caixinha. A ideia é fazer as caixas também e a gente espalhar no decorrer aqui do caminho, das trilhas, tá? Quem assistiu o vídeo do meliponário Pais e Filhos do Jonas, recomendo que assista. Fantástica matéria. Vocês vão entender, olha, a gente esteve aqui, olha, a gente está colocando os mourões aqui. Vamos colocar a base e a abelha. E, ó, vamos espalhando, ó. Então, você vai estar andando aqui para todo lado. Nesse primeiro passo aqui, olha, vai ter caixa de abelha. E com o tempo a gente vai levando para os caminhos, né? Vamos seguindo adiante. Mas a ideia é, primeiro, você ter uma experiência local aqui. Ter as caixas mais próximas, né? E depois ir avançando. E, olha, e o inventor aqui, o organizador aqui, está aqui, olha, socando aqui. Explica aí. Fixando as estacas para a gente poder pôr a base e depois colocar as abelhas, né? Sidney, a aula ia ser dia 8, aí, mas que dia que vai ser essa aula agora? Como é que a gente vai? Você quis estabilizar um pouco mais o tempo, né? Um pouco mais quente para poder a gente fazer o manuseio delas. E lá no meliponário, como é que está lá? Está bem, hein? Só multiplicando, graças a Deus. Através de algumas capturas daqui, levamos para casa. Já fizemos algumas divisões, já para poder começar a espalhar aqui no plantar em casa. Ou sim, só para o pessoal entender. Tem um meliponário para céus lá, como é que é? Você já pode estar comercializando? O pessoal pode entrar em contato com você? Como é que é? Já posso estar comercializando, sim. Tudo registrado, legalizado no GFAO, no GDAV e no IBAMA. Já temos algumas quantidades, multiplicações de mandaçaia, de jataí. Temos algumas mirins, que logo, logo também, além dessas multiplicações, vim trazer para cá. Para o ambiente natural dela, né? É meliponário urbano e meliponário rural. E olha, como eu falei, quem vinha aqui, o nosso professor aqui é o Sidney, olha. Estamos aprendendo juntos, vamos aprendendo juntos. Não só no teórico, como no prático. E aqui é só o primeiro percurso. O percurso que o Marcelo do Ressavanar fez aqui. Mas tem muita coisa para a gente aprender aqui de isca e outras coisas, mais para a mata. Então vamos lá. E olha, hoje o dia é de serviço, olha. Mas olha o chuvão que bateu aqui, mas seria muita coisa, olha. Hoje, olha, está aqui o Ginaldo, a Vanessa, o Sidney, o carisposo dele lá. Arrepiamos bastante nas ruas, nas abelhas, mas agora a chuva não deixa mais não, beleza? Todo mundo convocado aí e vim aqui ajudar. kins! E aí Legenda Adriana Zanotto